Legal, então nós temos agora aqui o resultado E o que ele falou pra gente, olha, se confirmou que a AWS realmente é a melhor E olha só que interessante, ele traz aqui pra nós o porquê que essa ferramenta aqui é a vencedora E aí ele faz até uma correlação aqui com os requisitos, a segurança Ela oferece um nível de segurança, nível militar, com vários certificados de conformidade Tá pensando aqui no nosso drone, no nosso sistema de drones Então ela tá avaliando esse aspecto de segurança em especial Tá falando de performance também, que é altamente escalável, a gente sabe disso Observabilidade, que ele tem o CloudWatch pra qualquer coisa que esteja relacionada diretamente à cloud Logicamente a gente não vai usar ela, a gente vai usar outras ferramentas mais avançadas CloudWatch é meio limitada pra isso, mas já tá falando que tem Manutenabilidade também, nós temos amplos recursos aqui pra automação e gerenciamento da infra Testabilidade, né? Tem serviços robustos de CISG pra integração contínua e entrega contínua, né? Como a AWS CodePipeline, por exemplo, e a AWS CodeBuild Também falou aqui de reusabilidade, né? Que os recursos são modulares e serviços reutilizáveis dentro dela, em especial quando tá falando de serverless Experiência com usuário, né? A experiência da AWS é bem amigável, em especial pra desenvolvedores, né? E pessoas ali de DevOps, então ela tem realmente todos esses benefícios Bem, ela fez essa avaliação pra todas as clouds, né? Aí entra o trabalho do arquiteto também de avaliar pra determinar se realmente Todos esses requisitos aqui fazem sentido Questionar aí, ah, né? Talvez algum ponto não faça sentido, você pode perguntar pra ela Mas certeza que esse ponto aqui A AWS é a melhor? Não seria a Azure por segurança? Você pode perguntar pra ela, tá? Pode questionar ela E ela vai trabalhar em cima dos dados que ela já carregou até o momento Então percebe que a gente vai ter um universo de dados aqui Bem, bem, bem fechado, bem certinho, né? E dados muito detalhados como vocês podem ver aqui, né? Os requisitos arquiteturais, as cores aqui, né? Elencadas dos requisitos que são as classificações como a gente já falou, né? No conteúdo anterior Então tem todo o racional aqui pra você defender uma escolha de arquitetura, tá bom? Bem, e aí vai ficar pra você a missão, tá? De fazer outros exemplos como esse aqui que nós fizemos Você pode fazer outras escolhas exatamente seguindo esses steps, né? Bem simples, na verdade A gente vai lá e dá um listar, né? Tá aqui pra cima A gente fez várias avaliações, né? Nós começamos com listar ferramentas e passamos o nome da ferramenta Aqui poderia ser, por exemplo, o APM Nós poderíamos fazer um listar ferramentas de APM A gente vai lá e dá um listar ferramentas de APM A gente vai lá e dá um listar ferramentas de APM A gente vai lá e dá um listar ferramentas de APM A gente vai lá e dá um listar ferramentas de APM A gente vai lá e dá um listar ferramentas de APM A gente vai lá e dá um listar ferramentas de APM A gente vai lá e dá um listar ferramentas de APM A gente vai lá e dá um listar ferramentas de APM